Hoje vamos conferir o que teremos na atualização de amanhã. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney e bora lá conferir. Então amanhã nós teremos aí o contador de câncer no banner, ele não entrará na pool de evocações e ontem eu postei o vídeo dele jogando com ele tudo um, né? Pra quem gostaria de ver o potencial dele de, no mínimo, podemos dizer, do mínimo. Cara, ele até brilhou até ok, né? Jogando tudo um aí. Então é um personagem bem barato, se investir, é um controle que eu gosto pra caramba. Pra quem acompanha os PVP que eu posto à noite, é o controle que eu estou mais utilizando. Diferencial, custo zero, mas nesse domingão vou ver se eu posto uma tier list de controle aqui do servidor global pra gente debater aí o tão interessante que é o contador de câncer perante aos outros personagens. Lógico que ele não vai ser uma das melhores opções no geral, em frente a atacante, a suporte e tal, mas referente a controle ele vai ficar bem posicionado, então fica ligado aí. Mas lógico que ele não é tão interessante igual um aluno que tá aí pra vir, né? Ele não terá restituição de treinamento, isso aí também é um problema, mas pelo menos vale a pena pedir o fragmento dele caso você não tenha várias opções aí pra pegar no cótice, pra fechar o seu cótice, tá? É um personagem bem barato que se investir, então fica aí um diferencial. E caso você queira fazer formações de dois controles, cara, ele com yoga divino é muito bom. Dá uma pesquisada aí, contador de câncer, nem play, que você vai ver vários vídeos com ele, meus times e tal, porque eu utilizo bastante ele, beleza? Então bora lá. O segundo conteúdo aqui, eles vão adicionar o mundo, alguma coisa, né? Aquele cosmo pra atacantes cósmico, né? Então é um cosmo muito importante aí pra galera que quer investir em atacantes cósmico. Atualmente ele dá nos domingos, mas vai ser além dos domingos, na terça-feira também. Então isso aí é bem interessante, porque no domingo fica aquele tanto de cosmo, então se você quer mundo inferior, vai vir bem pouquinho abrindo nos dias de terça-feira, vai vir mais. Ou seja, só semana que vem ainda, né? Mentira, você já pode farmar hoje pra guardar os baús e abrir os baús amanhã, se você já quer mundo inferior, né? Mas lembrando que sempre pode conferir se tá certinho aqui ou não. Então, indo aqui no altar, no inventário, e aqui no inventário eu já falo, deixa eu ver aqui, isso aqui é sábado, esse aqui é segunda, acho que de terça eu abri todos, né? Sem querer eu abri todos, aqui ó, já fico aqui falando. Então hoje não vai ter informação do mundo inferior, mas foi adicionado corretamente, mundo inferior, na de terça-feira vai estar essa informação aqui, tá beleza? No baús, então você já pode abrir, já pode farmar hoje o altar, que amanhã estará disponível. Aqui nós temos a vontade estelar, oitava temporada, vou abrir aqui o servidor chinês, vamos ver aqui de vontade estelar, eu nem lembro qual que é a vontade estelar aqui, gente. Ué, não tem vontade estelar aqui no servidor chinês? Armadura, armadura, pavilhão, casa de cavaleiros, skins, cadê a vontade estelar aqui? Eu não sei onde fica a vontade estelar aqui no servidor chinês, enfim. Então, amanhã eu vou apresentar pra vocês quais são os novos personagens, falaram que o contador, ouvi dizer que o contador de câncer vai entrar também, né? Na vontade estelar, então quem tiver ele, ativar ele, vai ter mais bônus de atributos na conta aí também, beleza? Duelo Sagrado, o sozinho, conhecido como Alone, vai entrar nos Duelos Sagrados, muito bom. Nós poderemos ver as skills dele traduzidas também, e ver se ele vai ter alguma alteração ou não no servidor global. E o que isso significa? Alone, próxima semana, né? Sempre quando vem no Duelos Sagrados, na semana seguinte vai ser adicionado no Duelos Sagrados, não é? É no banner, né? Então, ele vai vir dia 7, no Duelos Sagrados, 14, ele vai ficar no banner. Como ele é X, tem grandes chances dele ser por duas semanas, então ele vai ficar do dia 14 até o dia 27. Caso venha desse jeito, cara, fica susto que é muito bom, dá pra pegar ele com poucas gemas, tipo, 40 diários durante 10 dias, né? Eu faço a estratégia dos 200 mais 200, vou deixar indicado nos cards também. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre Alone, deixem aí nos comentários de como seriam aí as dúvidas sobre invocações do Alone. Mas já tem um vídeo, o que é melhor? 300 mais 100 ou 200 mais 200? Vou deixar nos cards pra vocês verem como é um banner de duas semanas, beleza? E eu prefiro de 200 mais 200, e lá eu vou explicar mais, porque senão vai prolongar demais esse vídeo, né? Então, vamos lá, e caso você já tenha visto o vídeo, só vai ser repetição. Ó, o item 5 aqui, ó, novos eventos, Starlight Shopping, eu esqueci o que é isso, Starlight Shopping, né? Mas, deve ser algum outro shop aí, Star Guild, estrela da Guild, também eu não conheço, mas não sei se esses eventos aqui são novos ou são repetidos, deixa aí nos comentários se vocês sabem quais são esses dois eventos aqui. Energia infinita, deve ser aquele evento de PVP, né? Que a gente sempre fica com oito de energia, então, se vir com... fazer compensa de desistência só por participar vai ser muito bom. Gacha, né? O gacha é aquele que a gente gasta essas moedinhas aqui, pra quem se lembra. Aí já vê o gacha do Shun, já vê o gacha do Arashiki, ali parece que vai ser gacha de flores, então a gente só vai farmar flores, aí a gente ganha uma dessas moedinhas gratuitas e tem Petwin também. Vamos ver o que mais temos aqui, temos a loja da Pandora, né? Do mercado Petwin. Temos o Stamina Splendor, eu não sei o que seria isso, mas eu imagino que seja adquirir Stamina a 45 diamantes, ou vai ser 120 de vigor ao invés de 60, né? A gente vai ter o dobro de vigor aí. Pode ser um desses dois eventos de Stamina que eles lançam aqui no Global. E agora nós vamos para minhas perguntas e minhas respostas, mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Pra que? Deixar aquele moral com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. E caso você for utilizar, compra na Amazon ou baixar o LDplay no seu computador, link patrocinado aí na descrição, que você ajuda o canal, beleza? Então, continuando aqui depois desse merchan, bora lá. Temos as minhas perguntas e minhas respostas. A descrição da habilidade passível de Caim está errada. Isso será corrigido amanhã. Tipo assim, o Caim, ele tem alguma coisa estranha que tem hora que ele revive alguém, mesmo mais rápido, mesmo mais lento, não entendo. Aqui ele tem duas passivas, então a gente não sabe qual das duas passivas vai estar com a descrição errada. Mas eu já vi que tem um lance de um revive dele, não é de acordo com o que está escrito aqui, pelo que eu percebi. Vamos ver se amanhã vai estar corrigido aí e a gente vê qual que é essa alteração também, beleza? Aí é só chegar lá no Cox, caso você não tenha o Caim, e verificar lá como está a passiva dele, a alteração, fechou? Ó, a outra aqui é, vamos obter compensações pelas questões de Artemis e duelos galácticos? Deve ser referente aos bugs que estava tendo com o Artemis no time de Tapinha. Pegou, eu fiquei, deu duas vezes só comigo, né, que você ativava a skill da Artemis e só dava ataque básico, não conseguia dar outros ataques, não sei se estava dando com outras formações, mas só deu isso comigo com a Artemis. Eles responderam que, como esses dois problemas afetaram muitos jogadores, né, no caso, muitos jogadores com a Artemis, provavelmente, né, que os que não tem, talvez não deu, se deu aí você sem a Artemis, deixem nos comentários. Vamos compensar todos com Proteção da Estrela, card, que é aquele, como fala, de quando você perde no Duelos Galácticos, você não perde estrela, né, então você demora mais cair de rank, que vai esperar até 31 de julho, né, e aqui tem si o Tomy Shard, eu não lembro o que é esse item aqui, não, se vocês souberem, também deixem aí nos comentários. E a última pergunta que eles responderam para eles mesmo é, adicionar mais pedras de reencarnação aos eventos do jogo? Aqui está falando da benção da reencarnação, de criar os seus cosmos, se eu não me engano, adicionamos mais pedras de reencarnação aos eventos de redenção, que eu acho que deve ser o benção da reencarnação. Esse aqui eu já tinha avisado, né, há duas, três semanas atrás, acho que foi desnecessário colocar isso daqui, mas é isso, vamos ver a próxima benção da reencarnação, se vai vir com mais itens de troca de gemas, né, porque a última vez veio com uma troca de gemas e tem vezes que já veio duas vezes a troca de gemas, tipo um por um, sei lá, e tinha 20 ou 60 gemas para pegar um pacote que dera mais interessante no final, né, acredito que deve ser isso. Então isso aí são uma das novidades que teremos amanhã, amanhã a gente vai conferir tudo que chegou no jogo, né, ver se vai vir a troca limitada também amanhã, porque aqui eles não avisam, e se vai aparecer mais alguma coisa diferente aí no game para nós. De qualquer forma, eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo, e claro, para mais vídeos, vocês estão ligados, tem alguns indicados nos cards, como o vídeo de melhor invocação 300 mais 100 ou 200 mais 200, no bolo de duas semanas, tem esses aí na tela, valeu e fui!